Está em dúvida em quais são os melhores atacantes para investir? Pois eu fiz uma tier list em live com a galera, tá certo? Inclusive, se você quiser ver a live, comentando aí sobre todos os personagens que estão nessa tier list e também comentando sobre o que a galera comentou na live, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Esse vídeo vai ser um ponto, podemos dizer assim, de estratégia para você pensar em quem investir na categoria atacante na sua conta. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nenksanx e Awakening, porque o tópico de hoje vai ser tier list de atacantes do canal Nenplay, tá? Isso aí a gente fez em live com um pouquinho do meu ponto de vista também e vou apresentar agora para vocês. Foram quatro categorias, tá certo? De todos os atacantes que eu selecionei, sendo o tier 1, tier 2, tier 3 e esquipa, né? E vamos começar então para quem que você deve esquipar. Personagens que tem muita dificuldade em jogar no PvP, personagens que tem muitos scouters no PvP, ou se você quer jogar no modo difícil, né? Onde você vai ter vários scouters e vai dificultar bastante você ter vitória, essas são as melhores opções. Que seria aí o tier 4, talvez? Vamos pegar aqui quem que apareceu no tier 4. Tier 4 nós encontramos o Ikidivino, né? Como o menos ruim do tier 4, dos esquipa. Infelizmente o Ikidivino não roda por causa da quantidade de cautas que ele tem. Shundivino, Tanatos, que é preciso de uma proteção para jogar. É um tanto de porém que o Ikidivino não vale a pena você deixar ele tudo 5, somente para ele tentar brilhar no PvP. No PvE é outros 500, ele é tier 1 no PvE, mas o PvP, infelizmente, ele não roda tão bem atualmente. Outro que apareceu aqui é o seu amigo, que lutou contra o Hax também, junto com ele. O Ser Divino, ele apareceu também nessa lista. E um dos principais fatores para ele não aparecer é o Shun MM, que é bastante presente no PvP. Fora também que ele não roda na rodada 2, né? Então fica tipo assim, roda na rodada 1, depois ele só roda na rodada 3. Então fica uma rodada sem fazer nada, sendo que temos várias outras opções que faz muita coisa na rodada 1, 2, 3, 4. Acabou a luta. E por isso que ele tá aqui esperando o seu despertar da armadura para ver se dá um gás para ele, tá? O que além dele precisar de bastante upskill, né? No mínimo 12, ele fica aí como esquipável para o PvP. PvE é outro personagem bem interessante, principalmente para o segundo time de boss de legião, né? Que você já usou o Seiya de Pegasus e depois você usa o Seiya Divino. Outro que apareceu aqui também é o Xion, bem fraco contra a June. Infelizmente, dá para você fazer umas jogadinhas com o Shura, por exemplo. Mas o Xion, ele vai ser um investimento legal somente quando chegar o despertar da armadura dele, beleza? Até lá, eu acho que só vale a pena comprar volume de habilidade, que é o que eu estou fazendo atualmente com o meu Xion. Já temos aí, ó, 2 e saímos 3 food skills. Misgado, eu queria colocar ele no T3, mas geral, tipo assim, uns 80% do chat e falou que não vale a pena usar o Misgado. Então, tá aí o Misgado, ele é um investimento que não vale a pena. Eu não vou falar com propriedade que ele poderia ser também de ser T3, que eu não cheguei a testar. Eu já gostaria de usar ele com essa habilidade nível 5, mas atualmente a galera não recomenda e eu não sou uma das melhores opções para falar também o tão bom que ele pode ser. Eu já vi alguns times jogando com o Hypnos, por exemplo, que é bastante interessante, mas ele também tem alguns counter. Por exemplo, o Hypnos é counter dele. Um atordoamento também é counter dele, né? Que ele para de dar dano. Então, ele fica com aquele personagem que, só se você quiser brincar com ele mesmo, jogar no modo difícil, você coloca ele. Fora que o Shiryu divino também é counter dele, né? Regaça ele, ele precisa de uma proteção. É muita coisa. Outro personagem que eu gostaria de jogar com ele, mas aquela coisa, né? Tem que despertar armadura. É o Torão. Torão, infelizmente, ele também é muito lento. Ele começa a causar dano depois que, pelo menos, você já marcou uns 2 a 4 alvos. Ou seja, você precisa de 2 a 4 jogadas com dano bem baixo para usar essa habilidade aqui despertada para você realmente causar um dano grotesco, né? Ele tem o seu destaque, o seu Pussertank, né? Tem PVS e defesa de azar. Mas, por ele ser muito lento e, às vezes, algumas lutas já serem decididas na rodada 3 e 4, que é onde o Aldebarão vai começar a jogar, ele ficou como personagem esquipável. Dá para jogar? Dá para jogar. Mas aí vai ser luta longa. Você tem que ter um time bem defensivo para o Aldebarão jogar legal aí, tá? Outro que apareceu aí na nossa lista, que é o nosso amigo, que eu estou esperando muito o despertar da armadura dele. Então, seção curiosidade da conta do Nen. Ceia de Sagitário. Tem 1.100 fragmentos dele, gente. Esperando aí o despertar da armadura do carinha mais bonitinho aí, ó, que a gente consegue baratinho. Cadê ele aqui? Mas, infelizmente, atualmente, ele é um dos piores atacantes. Tem um multiplicador de dano muito baixo, né? Estamos aguardando aí o despertar da armadura dele, que eu acho que deve vingar no PvE, mas no PvP eu acho que ele vai ser um Shura mais fraco, né? Que ele tem a mesma vibe do Shura, só que vai ser com custo zero, melhor. Mas tem aquela coisa, né? Vai ser fraco contra a terpadeira da June, e aí o Shura não tem esse problema. Outro que apareceu aí na nossa lista, que foi descartado pela galera, é o Deus Poseidon, né? Aquele cara que faz muita coisa, mas muita coisa que ele faz não faz muito bem feito, né? Então ele faz um pouquinho de tudo, a gente não se contenta com pouquinho. e por isso ele também está como personagem atualmente esquipável, até chegar o seu despertar da armadura. O único classe A da lista que você vai ver nesse vídeo é o Kaasa, que ele parece às vezes, né? Gente, surpreende a gente encontrar os Kaasa nos PvP, quem nunca viu um Kaasa querendo clonar o seu Cherun, né? Kano, Thanatos, e por aí vai, caso você tenha, né? Senão o cara vai passar raiva ao enfrentar você. Ele ficou também como esquipável, é um personagem muito coringa, né? Então você tem que trabalhar no improviso, você pensa em copiar alguém, o cara muda o time dele todinho, então é muito complicado. Ele fica como um meme, tá? É legal brincar com ele e tal, mas ele é um personagem totalmente esquipável, vale aí a pena você guardar os seus recursos e upar outro para essas estrelas ao invés do Kaasa. Nebulosa também ficou no esquipável, devido que ele tem aquele problema do Aldebaran, né? Você não tem que ficar colocando várias correntes dele para causar um dano legal. Ele deve ser o próximo Despertar da Armadura, ou ele, ou Xion, ou Cedro de Sagitário, é um dos três, eu esqueci. Eu acho que ele vai ficar jogável quando ele tirar o Despertar da Armadura dele. Não que seja top, meta e tal, vai ficar mais ou menos no nível do Saga de Gêmeos, eu especulo. Mas atualmente ele é muito horroroso para causar o dano e, por isso, por ser personagem para causar muito dano e demora muitas rodadas, não vale a pena o investimento. E aí, você gastou seus livros no Iori Divino? É, esse aqui é outro personagem também bem lento que tem que dar vários ataques para causar um dano relevante e vocês podem perceber, né, que a maioria dos esquipáveis são personagens que não causam grandes estragos de cara ou só ficam para causar dano e não tem nenhum efeito adicional. E o Iori Divino segue essa mesma vibe, né? Vamos ver se o Despertar da Armadura dele vai salvar ele, né? Porque, sem Despertar, ele não está bonito na fita, não. E, para fechar, a última esquipável e a única amazona na lista inteira é a Maiora de Pavão, que eu gostaria que o próximo Despertar da Armadura fosse dela, mas ela tem um dano muito ridículo e por isso que ela ficou como esquipável também. Eu gosto do 7 skill dela, eu acho essa skill bem interessante de dar contra-ataque e tal. Eu gostaria muito de testar ela com Yoga Dourado, mas tem esse lance de ela causar muito pouco dano e pouco dano hoje não faz muita diferença no PVP. É, você pensa em 400% ou mais. Se algum atacante tem menos de 400%, você esquipa, que é o que acontece com todos os classe A e classe B, tá certo? Por isso que não vai ter nenhum atacante de classe A e classe B aqui, porque o dano deles são muito ridículo. Agora vamos para o Tier 3. O Tier 3, ele está com uma galera que são interessantes para jogar, depende muito de algumas estratégias bem pontuais, porém, essa limitação de estratégia para incluí-los em alguma formação, faz com que o investimento dele seja pouco mais chato de se fazer. E quem está nessa lista? Para começar, temos aqui o Saga Maligno, ele tem alguns counter no meta, né? Mesmo chegando o Looney, que é counter do Hypnus, mas não faz muita diferença. Temos o Shun Divino também, que é um counter muito chato, né? Faz ele cair em várias armadilhas e fora que ele é muito eficiente caso você tenha alguma formação que gasta um de energia no máximo, né? Se você aumentar o custo de energia do seu time, ele começa a ficar perigoso. Ele é um personagem que causa bastante destruição, né? Consegue eliminar até duas unidades inimigas na mesma rodada, mas é um pouquinho difícil encaixar ele em várias formações. E pegando essa vibe, o próximo da nossa lista é o Aiolus, é um personagem muito interessante. O que acontece com o Aiolus é o seu custo de energia 4 e isso é muito caro, véi. Você tem que abrir mão de vários personagens com custo de energia elevado, com jogadas da hora, porque você tem que economizar energia para o Aiolus, né? Fora que muitos jogados dele é eficiente com Wish de Hidlion, né? Para ele atacar primeiro ou você pode combar ele com o Shura. Ou seja, depende de dupla. Se ele jogar sozinho, ele não joga tão bem assim. Por isso, ele está no Tier 3. Outro que eu jogo bastante é o do Tier 3 que eu mais jogo é o Doku. O Doku já tem, inclusive, várias lives que eu jogo com o Doku. Ele é um personagem bem interessante, mas é aquele outro que demora a causar o dano. Mas pelo menos quando causa muito estrago, muitas vezes. Além da limitação de energia, como citado no Aiolus. Isso faz com que ele tenha menos oportunidade de entrar em alguma formação. O próximo também, com a vibe do custo de energia, mas ele é interessante, diminui um, é o Saga de Gêmeos. Você precisa protegê-lo também, que é um outro complicador. Esses personagens do Tier 3 normalmente vão precisar de uma proteção além do custo de energia elevado, ou dependência de outros personagens para você colocar na sua formação. E a gente só vê, por exemplo, o Saga, mesmo que ele se cura, ele é muito papel e tem um custo de energia bem elevado. A gente vê ele muito no time com o Shun Divino, Kiki, Atena, e isso faz com que ele perde a preferência para a maioria da galera. Fora que, mas ele é um personagem muito perigoso, mais ou menos a vibe do Aiolus, do Doku, do Saga Maligno. Quando acerta é para machucar, mas é quando acerta. Aioli de Leão, que eu ainda tenho que verificar o tom bom que ele é que ele não consegue vingar na minha conta, mas Aioli de Leão eu sei que... É porque ele tem muito pouco up skill, né, meu Aioli de Leão? Ele tem um potencial de dano muito absurdo, dá hit skill com ataque base, então isso deixa ele bastante interessante, mas tem aquela dependência de outros personagens, um Hypnos, formação de gelo, formações com controle, faz com que o Aioli fique no tier 3 por causa que, pô, eu tenho que jogar com outros personagens e ainda tenho que controlar as unidades inimigas. É muitos poréns para o Aioli ele ser legal, então por isso que ele está no tier 3 pela dificuldade de encaixá-lo em formações. E para fechar, mais ou menos a mesma vibe do Aioli, é o Hadamanks. Hadamanks também ele precisa de um time que causa muitos críticos, né, o meu está legalzinho agora, 1,4,5, no dia que eu estou gravando esse vídeo eu deixei ele 1,4,5, ele estava 1,3,5, deu uma melhorada, testei no PVE, mas tem que testar no PVP. E o que rola? Ele é papel e depende aí da galera da crítico, então por exemplo, eu tenho um Shura para dar crítico e aí vai o cara controla meu Shura, aí já prejudica o meu Hadamanks, por exemplo. Então é esses poréns que fazem com que o Hadamanks também fique no tier 3 e aquela coisa, upa, para brincar, mas que não seja prioridade para você não flopar a sua conta de todos esses que eu citei até o momento, dos Esquipáveis e tier 3. Agora vamos falar do tier 2. Tier 2 nós temos aqui poucos personagens que a galera falou, né, na live. Para começar, nós vamos ficar aqui do último para o primeiro, porque aqui eu falei do primeiro para o último, comecei na ordem errada, mas fica nisso aí, eu vou mostrar a tabelinha no final do vídeo, tá, como é que ficou. Para começar, Miss Dedada, a galera, eu acho Miss Dedada muito bom, mas a galera acha menos do que eu, né, eu acho mais do que a maioria da galera acha. Miss Dedada, ele é um personagem que tem um custo zero, isso é muito bom, facilita bastante ele entrar em informações, ele é papel, então precisa de proteção, né, como já trouxe aqui alguns vídeos do Milo no canal, vou deixar alguns vídeos indicados nos cards também, no que eu for mostrar as capas, qualquer coisa vocês procuram também, aí no canal que vocês vão achar os vídeos que eu mostrei a capa, caso não dê para mostrar todos nos cards, e outra vantagem, melhor dizendo, do Milo, é que ele combina muito com violência de Ares, né, então você já consegue neutralizar alguém na rodada 3 e 4, por exemplo, e causando o tipo dobro do dano que o Milo já causa, é um personagem bem perigoso se você conseguir deixar ele vivo, principalmente combado com o Luna ou o Xun M&M, principalmente Xun M&M, tá certo? Ele é perigoso e é custo zero, então ele está acima dos tier 3 por causa disso, é muito mais fácil jogar com o Milo do que jogar com os que eu citei anteriormente. A Zika é que ele brilha mais com o Xun M&M e Luna, né? O próximo é o nosso Shura, o Shura, ele é counter da June, que é muito presente no PVP e isso é fantástico, fora que se jogar ele com o Luna, por exemplo, ele aumenta bastante seu dano, fica bem perigoso, né? Ele é counter de Shuriô Divino também, prejudica bastante o Shuriô Divino, ele é papel, precisa de alguém pra proteger ele, tipo um Miro, isso já é uma coisa que enche o saco, mas por isso que ele está no tier 2. Ele também joga como suporte, tá? Você não precisa focar em usar Excalibur, como se tem no Ioros, né? Você pode utilizar ele apenas como counter de June, outro Shuriô Divino e outro atacante principal causa dano, um Xion da vida, um Kano de Gêmeos que ainda não apareceu, até mesmo um Doku, será? Enfim, o Shuri tirou alguém, deixou ele se protegido da trepadeira, vai lá e finaliza, dá pra usar um Shura desse jeito, ainda não fiz um vídeo com essa estratégia aqui pra vocês, quem sabe no futuro aí eu trago o vídeo do Shura de suporte, beleza? E um dos melhores do tier 2 que a galera mencionou aqui é o nosso último Despertar da armadura que é o Arashic, estou ficando nas minhas dúvidas se ficarem entre o tier 2 ou até mesmo o tier 3, mas a galera me convenceu em colocar o Arashic no tier 2 porque eu iria colocar no tier 3 pela dificuldade em ser eficiente, né? Que ele precisa de debuff para ser eficiente. Porém, o Meta tá com bastante debuff, né? Nós temos Thanatos e temos também Afrodite, fora algum ou outro que aplica debuff como Shekka de Vigem, que às vezes é cosmado com debuff ou até mesmo Hypnus. E se ele remover os debuff despertado dando 4 tapas na cara da pessoa, ele causa muito dano, ele, tipo, é mais de 50% do PV em área que ele muitas vezes retira do adversário. É muito dano que ele causa. Fora que ele também é purificador, ele remove até 3 debuff do seu time, isso é muito da hora, dependendo aí dá para você alterar talvez o time, uma formação de gelo, ou o Hypnus causando um desacelerador, um jacinto, enfim, dá para ele reduzir aí a quantidade de debuff do seu time e isso é muito bom. Por isso, ele está aqui como Shekka de Vigem, principalmente por causa da presença do Thanatos e do Afrodite, que como eles são bem presentes, você bana o Kano, por exemplo, o Kano vem com o Thanatos e aí você já está com o Anashic para dar 3 tapas e para o Thanatos explodir toda hora também, que fica uma briga de ataque em área quando os dois estão em campo. Agora nós vamos falar do Cherun, mas antes de falar do Cherun, não esqueça de deixar o meu lado para o canal, deixando o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? Feito o momento do Merchandise, vamos falar dos Cherun e vamos começar agora com um empate, estava tendo muita briga da galera sobre esses dois Cherun que eu vou citar agora para vocês, então, todos aqui valem a pena você investir. para começar eles estavam brigando aí do Borboletão versus Afrodite, a gente vê bastante Afrodite no meta porque ele tem bem menos counter do que o Borboletão, o Borboletão você tem que banitar Natos, às vezes o Hypnus você sabe jogar contra o Hypnus, existem algumas jogadinhas que dá para jogar com o Borboletão contra o Hypnus, vamos falar agora do que eles têm de vantagem. Para começar, o Borboletão ele é custo zero, ele tem imunidade, ele também tem um PVS, tem uma defesa razoável, ele é custo zero, dá para usar ele com felina, então, ele tem um potencial de dano muito alto, ataca personagens invisíveis, atualmente o mais incomodativo é o Cano, mas temos a timidez de Afrodite também e ele tem um dano muito alto, fora que com essa presença do, deixa eu ver, do XUMMM aumenta muito a barra de ataque dele, às vezes ele dá várias vezes dois ataques, isso dá um dano single target muito alto. Afrodite ele é bem interessante, você pode usar violência diária, ele consegue recuperar a vida sozinho, isso é muito bom, ele não tem, ele não é tão tanque, igual ao Borboletão, ele é bem mais papel comparado ao Borboletão, ou seja, é muito mais fácil ser eliminado, mas com uma certa proteção, ele fica até legal e outra vantagem do Afrodite também, que ele, dependendo se você fazer um time com baixo custo de energia ou que gera energia legal, ele consegue causar muito dano e principalmente com a violência de Ares ativa, quem nunca foi solado pelo Afrodite, principalmente quando ele ativa o Dante de Dragão e você não elimina ele, ele causa tipo, acho que mais de dois mil por cento de dano fácil, então fica esses porém aí, o Afrodite ele não consegue eliminar alguém tão rapidamente, ou você não consegue selecionar quem que ele vai eliminar, o Borboletão já consegue selecionar quem que você vai querer eliminar, então fica a seu gosto, e é isso. O outro que ficou em empate também é o nosso Cano de Gêmeos, beleza? Empatado com o nosso Deus Hags, vai deixando aí quais são o que você acha melhor, o Borboletão e o Afrodite e também quem que você acha melhor, Hags ou o Cano de Gêmeos. A galera destacou aqui do Cano de Gêmeos que ele tem uma melhor velocidade, ele fica invisível, tá muito mais chato eliminar o Cano, porém, em contrapartida, ele é muito fraco contra XUMM e contra Juni, principalmente no início da luta, fora que tem Borboletão ainda, consegue atacar ele e por aí vai. O destaque fica mesmo pela sua invisibilidade e pela sua velocidade, né, eliminar alguém que ainda nem jogou. Agora falando aqui do Deus Hags, só vale despertado, se você não tem nem despertado, nem conta, tá, o destaque fica pelo contrato, né, então ele consegue reduzir o dano que ele vai sofrer, tem os status, status de uma CS, básico, ele tem um alto dano, um alto roubo de vida, mas somente a partir da terceira rodada que isso prejudica por causa da violência de Ares, né, então se você marcar o Hags com a violência de Ares, ele perde bastante efetividade, você pode esconder, né, o Hags na roda da 1, pra ele ficar um pouquinho mais efetivo também, e fora que se ele não for controlado, né, até a rodada 3, ele tem um roubo de vida muito alto e ele consegue reviver também a galera um pouquinho mais de vida, incomodando ainda mais o oponente, tendo que atacar aquelas unidades inimigas novamente. O Hags é um excelente personagem, por isso que ele está aqui no Tier 1 junto com o Cano de Gêmeo, a gente não vê muito o Hags, porque até hoje ele não está disponível para os Free to Play, mas eu acredito que se a GTA Card estiver lançando essas trocas com mais frequência, até dezembro ele estará disponível para os Free to Play que estão economizando poeira de poeira, beleza? E agora vamos para o Tier 1, óbvio que você já deve saber, que é o Tanatsu, né, custo baixo de energia, ele também tem somente ataques passivos, então você não, tipo, se dá seu ataque base ele está fazendo muito, tem aí também seus status bem altos comparado ao Cano de Gêmeos, você não precisa guardar energia para ele, tipo o Hags e o Cano, você tem que separar as duas de energia ou três de energia para os dois, aqui não, você sobrou nada para o Tanatsu, ele está fazendo muita coisa, inclusive, para maiores detalhes, caso você é mais do Team Cano, eu tenho a comparativa do Tanatsu versus Cano no canal, onde eu falo muita coisa do que um tem a mais do que o outro, tá? Aqui eu dei algumas pinceladas, bem resumidas, mas lá vou dar muitos detalhes, lá são seis tópicos, se eu não me engano, sobre o comparativo do Tanatsu versus Cano. Então, o vídeo já ficou muito longo, eu vou encerrando o vídeo por aqui, comenta aí o que você achou dessa tier list, se você discordou de algum posicionamento da tier list de algum personagem, comenta aí também e justifica para eu saber do seu ponto de vista e quem sabe numa futura tier list novamente de atacantes, a gente pode rever esse ponto de vista também. Reforço também que eu pretendo fazer outro tier list mais ou menos dessa vibe, eu fiz um resumão no vídeo de como deixar sua conta eclética, eu não lembro o título, mas vai estar esse vídeo aqui, que também vai estar indicado para vocês nos cards, caso você queira mais informações sobre melhores defesa, melhores cura, melhores buff, melhores debuff, que eu acho que nem tem debuff lá na época, né? Enfim, você vai ter uma conta bem versátil, lá eu ensino vocês, tipo, com 10 personagens, eu acho que é 14 personagens, como sua conta fica bem bonitinha para rodar legal no PVP, beleza? Mais informações naquele vídeo e eu vou fazer mais tier list nessa vibe aqui de defesa, suporte, buffer, debuff, e não sei mais o que, a gente venta novas tier list aí, porque de curandeiro já tem aqui do canal. Então é isso, eu vou encerrando o vídeo por aqui, não esqueça de ver os vídeos nos cards, os que estão na tela e claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri